Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Abadi. Nesse treinamento vamos aprender sobre blocos de assinatura. Então, estou aqui na tela de controle de processos. Caso o menu não esteja aparecendo, é só clicar aqui na palavra menu. E aí, do controle de processos, eu posso vir aqui em cima onde tem blocos. E aí nós temos blocos de assinatura, blocos internos e blocos de reunião. Vou clicar aqui em bloco de assinatura, que me permite manipular os blocos de assinatura. E basicamente são grupos de documentos que precisam ser comentados, editados ou assinados por algum funcionário. Se não aparece nenhum bloco, posso clicar aqui em ver todos os blocos. E o sistema mostra todos os blocos que estão disponíveis no SEI. Normalmente essa listagem é muito grande. Outra possibilidade também é ver blocos atribuídos apenas a mim. Então, se tiver algum bloco que eu preciso processar, eu clico aqui. Está aqui a listagem com os blocos que eu deveria analisar e possivelmente assinar, caso eu concorde com esses documentos. Então, imagina que eu tenho aqui uma série de blocos de assinatura. Cada bloco desses vai ter uma coleção de documentos que precisam ser analisados e assinados. E os blocos são interessantes porque muitas vezes eu tenho documentos em um grupo que, na verdade, cada documento pertence a um processo distinto. Então, a grande utilidade desses blocos de assinatura é que eu consigo pegar todos os documentos que precisam da análise de um certo setor ou de um certo funcionário, agrego eles dentro de um bloco e posso enviar para que eles sejam, por exemplo, avaliados e assinados em conjunto, sem que seja necessário que o funcionário abra processo a processo e por aí vai. Um bloco, ele pode ser sinalizado como prioritário, como revisado ou como comentado. E aí eu posso pesquisar nos blocos, escolher um bloco para realizar a assinatura, atribuir um bloco a um funcionário, devolver um bloco para o funcionário que enviou. Eu posso concluir um bloco, posso concluir um bloco de assinatura, se eu não tenho mais serventia para ele. Na verdade, se eu terminei as operações que eu iria realizar naquele bloco, eu posso concluí-lo. Eu posso excluir um bloco, criar um novo bloco e por aí vai. Posso, inclusive, imprimir blocos de assinatura. Então, imaginem que eu estou aqui nessa tela e aí eu descobri que eu quero trabalhar com esse bloco aqui de número 21. Esse bloco, ele é prioritário, ele é não prioritário, não foi revisado e não tem um comentário ainda. Então, cliquei aqui nesse bloco e aqui estão os diversos processos. Dentro de cada processo, temos um documento que foi inserido no bloco e que precisa ser assinado de alguma maneira. Eu posso abrir os documentos, avaliá-los, verificar se concordo ou não. Se eu não concordo, eu posso fazer uma anotação ou falar com o funcionário que gerou aquele documento para discutir. Existem algumas operações que podem ser feitas. Por exemplo, eu posso clicar aqui na caneta para assinar o documento. Eu posso clicar aqui na parte de anotações para que eu manipule as anotações e faça uma alteração. Isso me ajuda a conversar com outros funcionários. E eu posso chegar aqui e retirar o processo ou o documento do bloco. Isso é interessante quando o documento foi inserido em um bloco de assinatura, mas ele entrou no bloco errado, não deveria estar ali. Então, se a listagem de documentos é muito grande, eu posso pesquisar por uma palavra-chave. Eu posso... Sei lá. Concordo. E aí vai aparecer somente os documentos em que tem alguma coisa relacionada a essa palavra-chave. No caso aqui, era a anotação. Se eu removo as palavras-chave, minha listagem volta à situação original. E basicamente é isso. Eu posso... Clicar nos documentos, visualizar o conteúdo, verificar se eu concordo, Selecionar para assinatura, o documento vai aparecer selecionado aqui atrás. Posso já assinar diretamente este documento, se eu assino o desejar. Caso eu queira compreender qual é a relação deste documento com os demais documentos, este ícone da árvore me permite visualizar o documento dentro da árvore de processo. E aqui eu posso ir para o próximo documento no bloco. E assim por diante, vejam que tem um marcador amarelo, que é um cursor, que diz para mim qual é o documento que eu estou visualizando no momento. E com isso eu posso passear pelos vários documentos do meu bloco de assinatura. Este aqui já foi assinado por uma funcionária. Caso eu assine, vai aparecer a assinatura dela junto com a minha assinatura. E isso é bem interessante, porque nós podemos discutir sobre documentos diversos em processos diferentes, de uma maneira unificada, de tal forma que eu crio um bloco, envio para um funcionário, envio para um setor, e esse bloco pode conter documentos de vários processos. Em muitas situações isso é extremamente útil, especialmente quando nós temos funcionários que são especializados em realizar certos tipos de operação em um determinado setor. Então o setor que está enviando aquele bloco, já sabe disso, insere em um bloco os documentos que o outro funcionário do outro setor é especializado em processar, e aí quando o bloco chega, todos aqueles documentos relacionados estão dentro do bloco, eles poderão ser processados, comentados, modificados, e possivelmente assinados pelo mesmo funcionário, de um jeito muito prático, muito rápido.